Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês hoje como a gente recicla esses vasos de água. Se você jogar esse vaso de água no lixo, ele vai demorar muito para se decompor e vai poluir muito o meio ambiente. Então a gente tem várias ideias aqui no canal, já dei algumas para vocês também. Como vocês viram aí, eu cortei a parte aí do gargalo e tem, subindo aí quatro divisórias, eu cortei na quarta aí e vou recortando direitinho com a tesoura, furei com estileto e agora estou cortando com a tesoura. Aí pronto, cortei e agora eu vou cortar essa parte aí do fundo. Essa parte do fundo eu tentei com estileto, mas não dá, eu tive que esquentar uma faca quente, bem, esquentei bem e perfurei. E agora eu estou cortando essas divisórias arredondadas que tem aí para dar um acabamento bem legal, para ficar mais bonito. É só você ir acompanhando o desenho do garrafão, né, do galão aí. Pronto, eu vou arredondando com a tesoura, muito fácil, ficou lindo, tá vendo? O acabamento ficou perfeito e ele já está ficando bonito. A parte que eu furei aí com a faca quente, encaixo direitinho, pronto, já está bonito, né? Coloca a tampa, não tem como soltar mais e é só você plantar aí uma plantinha, mas eu resolvi fazer uma fruteira e eu coloquei um copo com água e duas medidas de gesso. E eu posso fazer também com papietagem, papietando ele todo, umas quatro camadas, fica durinho também, depois eu coloco uma sacorrida como eu fiz os outros trabalhos aqui com vaso de água. Só que aqui está chovendo e eu resolvi fazer com gesso para andar mais rápido. Então, eu resolvi aí o gesso. Com o gesso é bem mais rápido, mais simples também. E pegando pedaços de tecido, eu vou molhando no gesso, né? E vou colocando e vou alisando. Eu fiz assim, mais ou menos, duas camadas. Ficou uma peça bem resistente e bem pesadinha. Ficou parecendo porcelana, muito lindo. Pronto. Eu vou fazendo nele todo. Muito fácil, tá vendo? É só ir colocando o tecido no gesso e alisando. Gente, se inscreva no meu canal, deixa seu like, ativa o sininho. Não vai custar nada para você, mas para mim vai fazer uma grande diferença. Vocês vão me deixar muito feliz. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos. Tem pessoas que estão precisando ganhar um dinheirinho, querendo reciclar para passar o tempo. Ajuda muito a tirar as pessoas da depressão. Então, se você compartilhar, vai ajudar muito as pessoas. Eu tenho muito vídeo de reciclagem aqui no meu canal que ajuda pessoas até a ganhar um dinheirinho quem está sem trabalhar. Estou finalizando a parte de cima, como você está vendo aí. Aí eu vou na parte de baixo também. Faço a mesma coisa. É isso aí, gente. Reciclar é bom demais. E assim a gente ajuda muito o meio ambiente também, né? Olha que peça linda está ficando, gente. Nunca mais você vai jogar fora. É muito simples o trabalho, fácil de fazer. E serve também para você plantar suas plantinhas. Plantar cactos, né? Tem gente que gosta muito de cactos. Pode pintar também a cor que você quiser. Isso eu estou reforçando essa parte aí de baixo. E faço isso no vaso todo. E o gesso seca muito rápido. Não vai nem meia hora. Com meia hora você já pode fazer. Já pode lixar. Então, eu estou trabalhando esses dias com gesso por causa da chuva, né? E as pessoas estão me cobrando muito os meus trabalhos. E eu não posso deixar de postar aqui. Que eu tenho que atender a vocês. São muitos pedidos. Então, eu resolvi ensinar aí. Galão de água. Todo mundo tem esses vasos. Já secou. Eu lixei bem. Gente, eu lixei com lixa d'água. Dentro da água. Assim, lixei bem. Ficou bem lisinha essa parte aí. Por dentro, eu lixei só um pouquinho. Não precisou lixar muito. Lixei um pouco meio rústico por dentro. E estou pintando nessa cor aí. Nesse begezinho do... Tinta PVA. É a cor areia. Olha meu gatinho lá. Colocando a cabeça. Meu gatinho preto. Lindo. Eles me acompanham. Quando não estão aí na cadeira. Eles estão passando. Sempre. Pra lá e pra cá. E eu dei duas de mãos da tinta. Ela cobriu bem. Fácil. E agora eu vou pegar esse guardanapo pra decopagem. Vou cortar. Essa parte aí. Pronto. Já cortei. E agora eu vou molhar o pincel. E vou recortar a parte que eu quero do desenho aí. Com o pincel molhado. Pra não ficar aquele corte certinho. Aí eu vou rasgando. Procurei um guardanapo com o fundo. Com a cor mais ou menos do vaso, né? E facilita mais pra gente fazer a decopagem. Pronto. Já cortei os dois. Tô cortando aí. As duas partes que eu vou colocar um de um lado e o outro do outro. É isso aí, gente. Se você tiver alguma dúvida em alguma coisa, você vai mandar uma mensagem aí. Eu respondo. Vou tentar responder todo mundo, tá? Algumas pessoas estão mandando mensagem pedindo pra eu fazer várias coisas. Só que eu tô anotando, gente. Mas tem muitos pedidos. E aos pouquinhos eu vou fazendo. Foram muitos pedidos com vasos de água. Apesar de eu ter já dado aqui no canal algumas ideias com vasos de água. Mas eu resolvi dar esse aqui. Dar essa ideia. E tem muitos pedidos também de alguns animais. Mas eu vou... Aos pouquinhos eu vou fazendo. E vou atendendo todos vocês. Agora eu passo a cola branca. E vou fazer a decoupagem. Tem a cola específica pra decoupagem. Mas eu faço muito com a cola branca. Porque muita gente não tem a cola específica. Às vezes, onde mora também não vende. E eu tô mostrando que a cola branca também dá muito pra fazer a decoupagem. É só ter um pouquinho de cuidado. Que o papel é bem fino, né? E vai acertando aí direitinho. É, gente. Eu esqueci de mostrar. Tirando essas bolinhas que ficam, né? No guardanapo. Quando a gente cola. Coloca um plástico por cima. E um tecido. Um pedacinho de tecido. Um pedacinho de guardanapo. Vai alisando. Que tira todinha essas bolinhas. Que fica na decoupagem. E eu fiz isso. E acabei que não gravando pra vocês. Mas em outro vídeo. Que eu estou fazendo decoupagem. Eu mostro direitinho. E não tem erro pra vocês fazerem. Pronto. É só criar o guardanapo. Pegar o guardanapo e criar, né? Eu peguei outro guardanapo. Também fiz. Recortei umas florezinhas. E coloquei embaixo. Essas tirinhas que tem aí em cima do guardanapo. Eu vou fazer. Colocar na borda aí. Pra dar um acabamento bem interessante. Fica bem legal. Tô passando a cola. E agora eu vou colocar. Olha que acabamento bonito está ficando. Muito lindo. Ficou uma fruteira muito rica. Muito linda. Parecendo porcelana. Pronto. Olha que acabamento legal está ficando, gente. Peguei esse outro guardanapo. Fui cortando essas partezinhas aí. E... Fui colando. E eu gostei muito dessa ideia. Ficou lindo. Quem tem esses galões aí. Que não tem uma fruteira em casa. É só fazer isso. Que fica uma fruteira aí pra muitos anos. E bonita, né? Muito perfeita. Pronto, gente. Coloquei também na parte do meio aí de cima. E agora eu vou passar o verniz. O verniz impermeabiliza. Ele também ajuda a... Você ter uma peça por muitos anos. Se ela sujar, você pode passar um pano úmido. E o brilho, né? Dá um acabamento muito perfeito. Além de conservar a peça, dá muito brilho. Fica muito lindo. Ficou parecendo porcelana mesmo. Você pode colocar resina também. Que fica muito boa. Pronto. Está perfeita. É isso aí. Olha que peça maravilhosa. Olha o brilho. Olha que linda, gente. De um galão de água. Um vaso de água aí que você tem na sua casa. Que está ruim, estragado. Você não vai usar mais. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like. E ativar o sininho, tá, gente? Assim vocês estão me ajudando muito. E eu trago muitas ideias pra vocês. Muito obrigada por assistir. Beijo, gente. E aí, gente. Obrigado.